Delegado doutor Wilson Damasceno, qual cumprimento os demais pares, cumprimento também todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu venho nesse requerimento me manifestar a respeito dessas benfeitorias que a gente espera que o governo Daniel, com a sua equipe competente, possa realizar essa benfeitoria para essa população dessa rua, no Santo Antonieta, que é do conhecimento de todos os vereadores, a rua Miguel Morgirio Neto, com a rua Paulino Botelho Vieira. Esse reiteramento que faço, eu protocolei nessa casa e votado nessa casa por todos os vereadores, o requerimento 1.316 de 2015, solicitando a melhoria para essa região. Esse ano estava protocolado, o vereador João Dubar também vem com esse protocolo, esse pedido e vai até mais além que a exemplo da benfeitoria que vem sendo feita na Avenida Delezer Rocha, com a interligação Jardim Primavera, com Marina Moretti, que surtiu efeito e fruto com a ideia do presidente dessa casa, vereador delegado Wilson Damasceno, ao destinar o recurso da Câmara, a devolução para o Executivo, teve a brilhante ideia dos vereadores poder indicar alguns pontos da devolução desse recurso. E no Marina Moretti, o vereador João Dubar, vereador Luiz Eduardo Nardi e a minha pessoa destinamos essa devolução, a qual está sendo realizado. E eu quero cumprimentar mais uma vez, o vereador João Dubar já fez aqui na tribuna, o vereador Nardi também já fez esse momento também, reportagem pela TV Câmara, o que foi a importância desta obra para aquela região, não é, vereador João Dubar? A gente vê, andando pelo bairro, V. Exª mora bem próximo do local, sabe o quanto aquela população ficou feliz com essa obra já em execução. O vereador Nardi esteve lá, fez a matéria e logo tem o trânsito liberado assim que terminar e eu tenho certeza que o prefeito se fará presente, já esteve lá no local e que o presidente Damasceno, não sei se ainda não foi no local, mas eu tenho certeza que tem a grande importância também naquela obra lá. O mesmo, eu estou citando essa parte dessa obra, vereador Marcos Toddi, porque esse requerimento colocado em pauta, eu não fiz nem ele propriamente para conflitar com o requerimento do vereador João Dubar. Eu até mencionava a luta também do vereador João Dubar para esse endereço. E a ideia é de que o próximo, a próxima luta seja nesse endereço, do tantos anos que esse povo aguarda essa melhoria. E o vereador Marcos já até comentou a respeito disso, de nós fazermos essa união de força para que aquele povo possa conseguir. E eu acho que tem alguns lugares na nossa cidade que se unirmos, vereador Marcos Resende, da forma que foi feito esse ano, vereador Zé Luiz, eu acho que dá para ir quebrando alguns tabus. O Jardim Paraíso é um. Se tiver uma união de força aqui, quantos vereadores, vereador Marcos Toddi, eu acho que tem vários requerimentos naquela rua do Jardim Paraíso, inclusive tem uma igreja nessa rua, né, Sérgio Bambini. Então, eu acho que é possível, como eu acredito que possa dar certo também essa ideia aí, vereador João Dubar, a qual está nesse requerimento e que não é meu, é a união dos vereadores de conseguir realizar como está sendo realizado na Avenida Elezer Rocha. Obrigado, presidente. E aí Legenda Adriana Zanotto